Salve galerinha, aqui é o Fabio da Equipe Severance trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal com o nosso querido Yu-Gi-Oh! do El Links aí, Yu-Gi-Oh! feito para você jogar no seu celular até mesmo no seu computador aí como eu já formei antes aí pelo Nox nesse vídeo aqui galerinha eu vou mostrar a vocês aí como montar um deck aí para subir no rank, beleza? um deck aí que eu fiz aí rapidinho, eu abri ontem aí 80 baús e com esses baús aí eu consegui fazer um deck muito bom que eu tenho certeza que a gente consegue chegar no topo com esse deck, beleza? ontem eu joguei, acho que foi 15 partidas, das 15 partidas eu só perdi duas então o deck ele é um deck muito forte, beleza? e muito simples e muito fácil de fazer a primeira coisa que eu vou pedir a vocês aí é que quem aí está assistindo esse vídeo ainda não me adicionou me adiciona aí como amigo, beleza? o nome é esse aí que vocês estão vendo na tela Severance, espaço BR, Severance com S maiúsculo galerinha espaço BR com B maiúsculo me adiciona como amigo aí que eu vou estar aceitando vocês aí para depois a gente poder estar fazendo um vídeo aqui ou live aqui ao vivo batalhando com vocês, beleza? então desde já me adiciona e fortalece esse vídeo dando aquele like vamos lá já sei que vocês deram um like aí vou mostrar a vocês aí primeiro o meu deck como é que eu montei o que é que vocês têm que fazer e depois eu vou duelar com ele para você ver a mecânica e como funciona aí muito boa, beleza? vamos lá, primeiro vamos editar aqui o deck meu deck é esse aqui eu vou mostrar a vocês aí o que é que eu uso o que é que eu tenho ó, esse deck ele combina muito aí no início do jogo aí que você tem aí o poder das trevas então equipe aí o poder das trevas se você não tem joga um pouco aí com o Yugi que você vai ganhar o poder das trevas para quem não conhece o poder das trevas ele aumenta aí o seu demônio aí em 200 de ataque e 200 de defesa, beleza? tanto o demônio quanto os magos se eu não me engano é o demônio e os magos ou é o demônio e os da treva daqui a pouco eu tiro essa dúvida aí mas eu acho que é o demônio e os magos ele aumenta em 200 de ataque e 200 de defesa, beleza? então vamos lá eu utilizo aí o demônio do elemento porque ele você você começa aí com 1.500 de ataque como ele é das trevas aí como ele é demônio ele ganha 200 de ataque então você vai começar em cima aí do oponente com 1.700 eu utilizo 3 demônios do elemento eu utilizo o mago do elemento aí como ele é mago aí ela também ganha 200 aí, beleza? é demônio e mago, é isso mesmo ela ganha 200 de ataque então a gente já começa com 1.700 vamos lá eu uso 3 dela não, na verdade eu uso 2 dela eu uso o soldado do elemento eu uso, se eu não me engano aqui já eu vi 3 deles aí, beleza? total a gente já tem aqui de 8 cartas aí de 1.700 de ataque eu utilizo aí o mago negro é uma boa carta ele é mago, ele também ganha quando a gente tem 2 cartas lá a gente quer botar uma carta mais forte no campo eu utilizo o mago negro, beleza? vamos lá eu utilizo o pedador com o machado ele não precisa se caso o inimigo destruir nosso campo lá nosso poder da treva ele já tem 1.700 de ataque então eu coloquei ele mesmo ele não sendo nenhum mago e não sendo nenhum nenhum das trevas eu coloquei ele porque ele também é importante ele não é demônio, não é nada mas ele tem 1.700 de ataque eu quis botar ele no meu deck funciona muito bem beleza? eu tenho o dragão zubi ele é das trevas ele é muito bom também eu coloquei ele no meu deck ele funciona eu tenho aqui o rei yamanaki esse aqui galera ele é 5 estrelas porém ele tem 2.000 de ataque então quanto você coloca um monstro no campo que só vai até 1.700 o inimigo não destrói e você tem ele na mão eu coloco logo ele em seguida então funciona muito bem eu tenho 2 dele no meu deck se vocês quiserem vocês podem botar 3 mas eu costumo botar só 2 e funciona muito bem porque o meu deck eu gosto de jogar com 20 cartas já tive que botar 22 mas está funcionando está perfeito vamos lá eu utilizo aqui unidade de ação autônoma se você não tem não tem problema se você tem utilize essa carta ela é muito boa você paga 1.500 de sua vida e você pega o monstro do cemitério do seu oponente essa é uma carta magnífica eu utilizo ela a gente tem aqui a bexiga maravilhosa eu quero mais cards como essa esse card aqui é apelão é um dos melhores que eu já vi aqui esse card quanto mais cards você descarta da sua mão mais o inimigo perde lá ele perde 300 de ataque a cada card que você adiciona de sua mão essa carta aqui é uma das melhores infelizmente eu só tenho uma se você tem mais de uma pode colocar no seu deck sem medo beleza? depois a gente tem aqui o estandarte de coragem que eu utilizo 2 aqui eu só tenho 2 se eu tivesse 3 eu colocaria as 3 no meu deck eu tenho aqui a espada da sombra é muito boa ela aumenta aí 400 pontos de ataque diminui 200 de defesa como a gente o nosso deck ele é focado em ataque então não tem problema e a maioria do nosso deck ele é tudo de trevas tirando o mago lá o resto é tudo trevas então quando vem essa carta no deck a gente já melhora muito aumenta muito o nosso ataque aqui a gente tem uma dela eu uso bloqueador de magia geralmente para bloquear algum tipo de magia que o inimigo tem lá quando tenta detonar nossa bexiga ou nossa espada então quando vem com essa carta eu utilizo ela e a gente tem aqui 3 serviços militar uma das cartas normais melhores que tem no jogo essa carta aqui ela é muito apelona geralmente todo mundo coloca no deck mas feito de monstro então quando você coloca essa carta aqui no seu deck quando você coloca essa carta no campo e você vira ela automaticamente você rouba o monstro do seu inimigo porque diga você de 80% das vezes que eu utilizo essa carta maioria das vezes tem o monstro lá e a gente rouba o monstro independente se seja o monstro com 1 estrela até com 10 estrelas a gente pega e coloca no nosso combo virado para cima ou em modo ataque ou em modo defesa essa é uma das melhores cartas que tem no jogo a gente utiliza 3 delas aqui beleza? e a outra carta é o dragão definitivo que a gente para confocar ele a gente não tem nada aqui a gente não tem como utilizar então a gente está deixando ele aqui como enfeite porque eu não utilizo ele mas como ele fica aqui no deck extra eu coloco o dragão depois eu posso fazer um deck com o dragão mostrando a vocês como funciona beleza? então vamos lá vamos batalhar aqui eu vou batalhar galerinha em modo ranqueada e vocês vão ver aí que certamente eu vou ganhar porque de todas as batalhas que eu fiz aí até hoje eu só perdi duas está aqui ó vitória, 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 vitória tem duas derrotas aqui ó o resto vitória, vitória a gente parou aqui no prata 1 porque ontem foi tarde e eu estou antes de jogar ranqueada eu quero chegar pelo menos aqui na missão 40 e chegar no level 30 aqui com ele beleza? então vamos lá vamos fazer essa batalha que eu falei a vocês então eu espero muito que vocês deem esse like e acompanhem muito o canal aí vamos lá eu vou ranqueada vamos buscar aqui o oponente vamos que vamos ó, vocês vão ver como vai funcionar esse deck o deck é muito esplêndido muito bem vamos ver aqui que a gente vai pegar Nut Blank quanta severança BR que é nóis vamos lá tamo junto esse OIE aparecendo na tela aí galerinha é a galerinha que está se inscrevendo aqui no canal toda vez que alguém se inscreve OIE aparece aqui na tela beleza? vamos lá ó, o dele foi lá aumentando mil pontos ó, a gente tem aqui vários decks aqui que eu queria apresentar a vocês ó aquele deck unidade de ação o nosso demônio geralmente sempre vem uma dessas cartas aqui vamos ver qual deck dele ó, o deck dele infelizmente aqui já deu pra ver aqui que esse jogo já está tipo quase dominado né, vamos botar aqui ó, invocação normal ó, esse deck dificilmente a gente vai perder beleza? acontece de você perder uma partida assim mas é bem difícil vamos lá vamos botar aqui posição pra baixo você vai perceber que dessa carta aqui dificilmente agora a gente não vai pegar um monstro aqui do oponente é, é quase certeza quando eu virar essa carta a gente roubar algum monstro lá dele beleza? vamos lá aí galerinha desculpa ver essa zoada aqui porque minha casa aqui eu moro frente de rua aqui de vez em quando passa um carro ou uma moto aí e vocês podem escutar um som aí como passou uma moto agora virar na porra e aí vocês podem tomar um susto mas não se assuste não beleza? porque se eu fechar a janela aqui o calor é demais mesmo que o ventilador aqui, nossa aqui salvador o calor é tenso ó, não vou utilizar agora essa carta vou deixar pro finalzinho vamos lá ó, tem várias cartas lá de magia vamos ver vamos, meu filho vai batalhar sério? ó, vou deixar ele batalhar deixa eu ver o que vai acontecer é o efeito da carta esse cara trabalha no monstro no normal esse card ganha é, o problema é não ler os efeitos das cartas vamos ativar aqui ó, dificilmente a gente vai deixar de não pegar algum monstro aí ó com certeza a gente vai pegar algum nossa só porque eu falei nossa ainda deu uma boa carta a ele cara nossa olha isso só porque eu disse velho nossa que azar agora rapaz olha que azar agora né agora a gente vai ter que ativar aqui nosso efeito vamos ter que roubar o monstro dele lá não tem pra onde correr nossa rapaz nossa ele é ele é terra eu nem consigo equipar nele aqui mas vamos ter que atacar velho vamos ter que atacar aqui vamos ter que atacar ele não tinha pra onde correr a gente tinha que fazer isso tinha que fazer isso vamos lá acho que como a gente tem 2200 pontos de vida ainda a gente dá pra segurar aqui nossa que azar isso ali é muito difícil acontecer a gente conseguir pegar uma carta mágica do oponente cara porque geralmente o deck da pessoa é feito com mais monstro beleza nossa ele pulou lá eu vou eu vou atacar eu não vou ainda equipar ela não beleza porque eu não sei o que ele tem ali embaixo então eu não vou o equipo cara eu agora tô tô meio preocupado eu não vou equipar não eu não vou equipar não eu não vou equipar não porque eu acho que ali pode ser uma armadilha né e a gente acabar perdendo o nosso monstro vamos ver ó não era não era ou ele não ativou não sei não sei vamos ver era pra eu ter equipado né mas eu fiquei com medo de perder né porque certamente a gente vai pegar comprar outra carta aí das trevas a gente vai conseguir equipar é vamos ver como é que ele vai jogar agora será que ele tá sem monstro as cartas o deck dele é tudo de ritual é isso mesmo ó é ele agora vai perder cara certamente ele vai perder ó agora eu vou eu vou atacar com tudo não sei se ele deu um pouco de azar o que foi que aconteceu eu não vou ativar não porque porque eu não sei se essa carta aqui ativando pode ativar alguma armadilha dele então eu não vou ativar ela não beleza não vou ativar ela não eu vou bater assim porque eu quero ganhar aí vamos ver aqui vamos que vamos ó não foi de uma armadilha ali é eu acho que ele deu um pouco de azar também o deck dele era todo feito de ritual cara eu acho que era isso que aconteceu né ele tinha um deck de ritual e aí ele não tava com as cartas certas na mão alguma coisa aconteceu lá e e acabou que ele levou ferro como a maioria das pessoas acontece aqui leva ferro beleza ó a gente vai subir agora de rank aí então é isso aí galerinha esse é meu deck aí que eu tô utilizando pra subir na ranqueada que eu aconselho vocês a utilizar espero que vocês gostem lembra de dar aquele like e se você ainda não é inscrito do canal se inscreva beleza tamo junto aí e até o próximo vídeo a gente foi aqui ó prata 2 com certeza aí você com esse deck aí consegue chegar longe mas muito longe mesmo valeu fui e aí e aí Obrigado.